Eu praticamente vi essa fábrica nascer. Trabalho aqui desde a construção. Sou um dos que começou a viver aqui e vou te falar. É muita história para contar. É uma vida aqui na fábrica de Sete Lagoas. E uma jornada que lá atrás iniciou da melhor forma. Porque fomos o primeiro centro de desenvolvimento de produto fora da Europa. E a única planta do mundo a reunir a fabricação de todos os produtos da marca. Aqui eu comecei, me desenvolvi, cresci, aprendi, fiz amigos. E vivo a cada dia com essas pessoas que são como uma família para mim. Uma família gigante que hoje vai te contar um pouco dessa história. Representando os mais de 1.700 colaboradores espalhados pelo Brasil. Meu nome é Ellen Lúcia. Meu cargo atual é gerente de operações de manufatura. Eu entrei na IVECO em 1998. Eu cheguei, na verdade, não tinha nem fábrica, era só terra. Meu nome é Júnior César. Meu cargo é inspetor de qualidade 3. Eu iniciei aqui logo quando a prefeitura anunciou na cidade que ia ter uma empresa multinacional aqui na Sete Lagoas. Meu nome é Paulo Adamo. Sou engenheiro de vendas da IVECO. Trabalho desde agosto de 1998 em uma empresa. Meu nome é Reinaldo. Trabalho na área de compras. Responsável pela otimização do custo do produto. IVECO, 24 anos e eu, há 23, fazendo parte dessa linda história. Sou o Vicente Garcia, da engenharia de vendas. Eu comecei aqui trabalhando na época da terraplanagem, na construção da fábrica, acompanhando a evolução dessa construção, dessa obra. Eu iniciei minha carreira na IVECO na área de treinamento comercial, onde eu tive a oportunidade de formar a equipe de venda para a nossa rede de concessionárias. Eu entrei aqui como servente pedreiro. Eu fui atrás do meu sonho, que era entrar numa multinacional. E aí eu corri atrás, consegui entrar aqui na terraplanagem e aí começou a se levantar os galpões. Passamos 2, 3 anos ali durante o processo de setup, de configuração, de preparação do terreno, construção dos edifícios. Essa foi realmente a primeira grande conquista que nós tivemos. Na sequência, colocar tudo isso para funcionar. E aí isso sim foi um grande marco, porque era um requisito fundamental para que a gente conseguisse comercializar os nossos veículos aqui no país, no Brasil. Um fato marcante que eu posso destacar ao longo desses quase 23 anos na empresa foi ter participado do evento de inauguração da fábrica de Sete Lagoas. Era uma realidade bastante diferente da que nós temos hoje. Eu lembro muito da gente batalhando ali para poder abastecer as peças da melhor forma possível, mas ainda em formas mais manuais, porque a gente ainda não tinha todos os recursos. E aí quando eu olho para trás hoje e vejo o que virou a Iveco, é um motivo de muito orgulho, de saber que isso tudo, de alguma forma, eu fiz parte na construção. Fazer parte dessa evolução da empresa foi muito gratificante para mim. Eu tive vários processos que a própria empresa me deu oportunidade de crescimento aqui dentro. Foi muito gratificante a Iveco me dar esse espaço, me dar essa liberdade de crescimento da minha carreira até onde eu estou agora. Ao longo desses anos ampliamos a nossa rede de concessionários. São pontos espalhados por todo o Brasil, prontos para atender o nosso cliente, com qualidade e maestria. Sem eles não teríamos a grandiosidade que temos hoje. E muitos dos nossos concessionários estão conosco desde o início. Eu sempre trabalhei na área de logística, fiquei 23 anos na área de logística. E há dois meses eu tive a oportunidade de ir para a área de manufatura, na produção dos motores. Uma mulher no ambiente de produção, no ambiente fabril, como que isso é importante para a gente. Sinceramente, eu nunca tive problema, desde quando eu entrei, para poder me posicionar, para poder trazer aquilo que eu poderia contribuir. E eu acho bacana a gente continuar nessa crescente, sempre trazendo mulheres, porque nós podemos trabalhar onde a gente quiser. E as pessoas, entendendo isso, elas também nos ajudam a trazer o público feminino para dentro da operação. Nesses anos todos, muitas coisas aconteceram em nossa empresa. Vou destacar aqui um fato que para mim foi muito marcante. Nunca havia entrado em um navio. E a Iveco, em 2008, inventa, né? E digo inventa porque foi algo inédito, né? Ninguém havia até então feito isso aqui no nosso país. Lançou o Iveco Tector dentro de um navio para mais de mil convidados, entre clientes, imprensa, implementadores e, obviamente, todos nós aqui da nossa empresa, né? Da área de marketing, da área de engenharia de vendas. Eu tive um momento bem marcante aqui, quando eu ganhei a minha filha, eu trabalhava aqui. E, obviamente, eu tenho 23 anos, quando minha filha nasceu, eu trabalhava aqui. E a forma como eu fui acolhida foi muito bacana, porque naquele momento, foi, eu acho, o momento que eu pensei que talvez eu não ia poder continuar trabalhando porque eu tinha ganhado a minha filha. E isso não aconteceu. Quando eu voltei, eu fui completamente acolhida pela empresa. Em um mês que eu tinha voltado, eu recebi uma promoção. E aí, aquilo tudo que talvez tivesse enchido a minha cabeça de alguma referência negativa, naquele mesmo momento mudou. Porque eu fiquei seis meses fora e, quando eu voltei, eu já fui logo para uma promoção. Então, esse misto de eu ter que cuidar da minha família, que é o que eu mais gosto, que é o que eu faço com muito coração, e esse suporte que a empresa me deu é algo que eu nunca vou esquecer. Eu consegui ser mãe e consegui ser profissional. Isso é muito bacana quando você consegue fazer com tanta calma, com tanta tranquilidade e com tanto apoio, foi o que eu tive até aqui. E essa é uma característica muito forte dentro da IVECO. O relacionamento, a facilidade de relacionamento, a maneira como nós tratamos as coisas, essa capacidade que um colega tem de suportar o outro nas dificuldades, de resolver os problemas, isso foi fundamental e continua sendo fundamental até hoje para que a gente consiga transformar a IVECO no sucesso que ele está se tornando durante esses 20, mais de 20 anos de atividade no Brasil. A preocupação nossa, a preocupação da qualidade da IVECO é o produto que a gente está entregando para o nosso cliente. Traz orgulho hoje a gente verificar essa evolução, essa consolidação da IVECO no mercado brasileiro. E isso é resultado também de uma palavra muito importante, que é a confiança. O mercado confiando na IVECO, o nosso market share aumentando, mais pessoas positivamente falando dos nossos produtos, ainda mais a experiência do cliente, estando no foco das ações que nós como empresa estamos realizando. Acho que é uma grande evolução. Hoje nós somos reconhecidos globalmente pela eficiência e tecnologia. E o WCM, ele serviu de base para nos trazer até aqui onde a gente chegou. Claro, eu vou falar isso sempre, que a nossa equipe, a união desse time, com tudo aquilo que a gente vem fazendo, com toda a metodologia que a gente vem aplicando, nos faz trazer esse resultado. É muito importante a gente ter sempre como referência as pessoas, porque são delas que a gente colhe os frutos dos indicadores que a gente tem. Que a gente possa continuar sendo essa grande família, que a gente possa continuar sendo essa grande empresa multinacional, para que nós possamos deixar para as novas gerações que estão vindo, fazer o mesmo segmento que a gente sempre fez. A empresa, ela faz o aniversário, mas a empresa somos nós, os trabalhadores, aqueles que pegam a põe a mão na massa. Eu parabenizo todos aqueles, desde o que faz a limpeza, daquele que faz a montagem do carro, do gerente, do diretor, porque essa é a cara da IVECO. Esses são a IVECO. Então, essa eficiência e essa tecnologia que nós já somos hoje globalmente reconhecidos, o meu agradecimento especial a toda a equipe que fez parte desse processo até aqui. Aqui na IVECO é assim. Cada história nos dá força para nos tornarmos o que somos hoje e nos prepararmos para o futuro em qualquer lugar que a gente esteja. São 24 anos no Brasil e 21 anos em Sete Lagoas, em uma trajetória composta por pessoas como você, que acreditam e que fazem acontecer. É demais fazer parte de tudo isso. Foram grandes os desafios, mas muita coisa boa aconteceu. E hoje, batemos no peito para contar que somos a montadora que mais cresce no Brasil. E a gente não para, porque ainda temos muita estrada para rodar. IVECO 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 IVECO